olá meus amigos prazer mais uma vez voltando aqui para vocês a com a segunda parte do vídeo do qual falei que é mostrar a casa para vocês certo aí vou deixar o link vou deixar o link aí para você ver o primeiro vídeo onde a gente rodou a propriedade em si em volta toda cercada né muitas fruteiras depósito d'água energia internet ó pertinho de tudo aqui você sai na 585 dá sentido do crato juazeiro barbalha voltando a laripina né esse aqui top com preço melhor ainda eu falei para vocês um presentinho né se liga aí no canal que daqui para o fim do ano a gente vai trazer vários sítios tem deles aí meus amigos que vai poder cair até a metade do preço né vamos dizer assim um black fight dos sítios do fim do ano né top demais se liga aí no canal se você tem interesse chama a gente um dos nossos atendentes aí que a gente faz negócio certo temos terreno também disponível terreno terrenos é onde você compra vai comprar sem entrada né os terrenos que você compra sem entrada onde você você liga um para um de nós nossos atendentes ou mesmo para mim é você vai tá tá tendo seu crédito liberado e aprovado certo beleza vamos entrar aqui vou mostrar a casa para vocês vou deixar o link do vídeo completo bodocó pernambuco serra do olho d'água um hectares e meia um precinho que cada no seu bolso né meus amigos isso aqui top hein se liga aí que a gente vai entrar lá vai mostrar a casa e deixar o link do primeiro vídeo para você ver o vídeo completo ok aqui na sala viu na sala os banheiros fica ali ó certo aqui um quarto aqui é uma cozinha né conjugada aqui com a sala né o pia né sistema de pia balcãozinho aqui ó e lá a área a área de serviço com a cozinha fogãozinho a lenha né cozinha lenha e aqui em volta ela é o pendada no caso não chama o pendente chamar área e a casa tá fechada né que você tem que dar uma revisada né é pintar é no caso você queria forrar também dá certo né o forralto e o banheiro ó já com o vaso acoplado tem que você colocar a caixa dá um acabamento final né certo que ela tá fechada é assim mesmo aqui outro banheiro ó certo tá faltando a da acabamento também né aqui que eu falei para vocês fogão a lenha fogão colocar vão quartinho da bagunça certo aqui ó o pendente do qual falei né aquele lado ó aqui na frente muito bom ó e olha aí ó aqui a frente ó certo casa boa né mostrar que a frente a entrada para vocês ser que não não viram o vídeo é o primeiro vídeo vou mostrar aqui é a entrada é do sítio aqui é muratinho eu falei para vocês é no outro vídeo você coloca um portão fica top né aqui serra do olho d'água né meus amigos modocó pernambuco né olha a frente do sítio bacana aqui pertinho de tudo bem localizado né pertinho da cidade cidade mais próxima aqui da 18 km né muito bom aqui ó certo aqui é a frente frente do sítio é um hectare e meia é serra do olho d'água bordal com a pernambuco bacia leiteira né aqui passa transporte escolar com energia vários depósitos d'água né eu mostrei no primeiro vídeo para você ver certo e se você tiver interesse só entrar em contato com a gente né tá em contato eu mostrei aqui no começo do vídeo vou mostrar aqui novamente entre em contato que esse aqui tem preço para vender rápido eu falei para vocês é promoção é do fim de ano né ok e aí e aí e aí